Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é vídeo de quem gosta de novidades, de quem gosta de lançamento que eu sei que tem muita gente que é como eu, curiosa né? Que adora uma coisa nova, quer saber e tal e é pra isso que eu comprei os produtos lançamento da linha Humor, que eu acho assim que vai fazer sucesso porque eu gostei da proposta e das fragrâncias, então se você quer saber mais sobre essa linha de humor online e offline fica aqui comigo até o final do vídeo, tá bom gente? Lançamento do ciclo 13, eu traço em primeira mão porque já tem disponível lá no meu espaço digital em pré-venda essa linha de humor então se você quer comprar comigo de qualquer lugar do Brasil, você caiu aqui nesse vídeo pra saber mais sobre esses produtos e quer ajudar essa consultora aqui, você pode comprar comigo no meu espaço digital a Natura entrega pra qualquer lugar do Brasil, eu vou deixar o link no primeiro comentário do vídeo e se você quer comprar comigo, me chama que eu tenho um cupom de desconto especial pra você eu vou deixar meu WhatsApp pra clientes também fixado no primeiro comentário do vídeo, tá? Lembrando que se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, já deixa o seu like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos e me siga lá no Instagram, arroba consultoria.canalmartins eu vou ficar feliz de ter você lá também Lembrando, você que tá aqui, não esquece de deixar aqui nos comentários a hashtag Dicas da Carol ou me conta qual é o produto que você mais gostou e se você vai comprar correndo Então vamos lá, gente Ciclo 13 já vem nessa capa belíssima e eu amo essa combinação de cores de azul com laranja, azul com amarelo E esse azul, principalmente, eu acho lindo, que é um azul de caiaque oceano que eu acho muito bonito, gente Então eu amei já as cores, achei vibrantes, alegres pra cima Aí eu falei, nossa gente, a proposta tá legal, né? Que é o quê? As colônias, que são o feminino e o masculino e os perfumes sólidos Eles estão ali com uma proposta de ser online Pra te despertar, trazer alegria, animação, energia Essa é a proposta de humor online E nós temos aqui humor offline Que vem o quê? Vem o hidratante, um iogurte hidratante, gente Que a textura é uma delícia E o sabonete líquido com bolinhas iluminadoras É um sabonete líquido em gel Então é uma proposta de você desligar Daquela correria do dia a dia, o estresse Aquela sensação, né gente? Vocês sabem que cheiro É comprovado, tá? Pela neurociência Tá aqui, ó Cadê? Deixa eu mostrar pra vocês Eu vi até aqui, ó Não tô doida, não Comprovado pela neurociência, gente Todos os produtos on e off Tiveram seus benefícios certificamente comprovados E é verdade, gente Fragrâncias Eu sempre falo pra vocês que eu amo perfumes Porque fragrâncias Elas despertam sensações na gente Então a Natura fez essas fragrâncias Pensando exatamente nisso E humor offline é pra você ali Descarregar Sabe? Relaxar pra descansar no final do seu dia Eu só acho que a Natura poderia ter feito Um body splash Né? Seria muito bem-vindo o body splash Dessa linha aqui pra você finalizar Tomou banho com um gel, né? Aí você passa o iogurte E passa um body splash Ia ser perfeito Natura Hashtag fica a dica, tá? Então vamos lá, gente Quais são os preços, Carol? Que a gente gosta de saber preço, né? Humor offline colônia Online colônia feminina e masculina Vem por R$79,90 no ciclo 13 De R$109,90 por R$79,90 E os perfumes sólidos Vem por R$37,90 São pequenos Eu vou mostrar pra vocês Mas a proposta dele É diferenciada, tá? Aí nós temos aqui O sabonete em gel, né? Gel de... Não é gel, gente É uma geleia Olha só Geleia de banho corporal Humor offline Vem de R$29,90 por R$19,90 E o iogurte hidratante perfumado Vem de R$34,90 por R$23,90 Então tá com um desconto super bom Mais de 30% de desconto Então vamos falar das fragrâncias Gente, aqui na revista Ele fala que Masculino É uma energética combinação do pomelo Da pimenta rosa E da pitanga E o feminino Ele é mais cítrico Eu senti nele Ele é uma mistura Contagiante De cassis Com o toque vibrante Da pitanga Tá? Então vamos lá Vamos falar sobre eles Eles vêm nesta caixa aqui A frente é igual Atenção Zona de altíssima vibração E as cores O amarelo é o masculino Laranja feminino Com o mesmo azul Tá, gente? Então vamos começar pelo feminino Que eu amei Porque aqui é bem laranja E a hora que você abre É esse azul lindo Que eu amo essa combinação Vocês também gostam? Gente, eu acho lindo E aí Eu amei Deixa eu até limpar aqui Porque a gente fica botando o dedo, né? E eu quero mostrar a beleza deste frasco Gente, olha que coisa mais linda Esse frasco Ele tá muito brilhante Vocês conseguem ver? E esse azul Ele tá lindo Olha aqui, ó Quando eu coloco a minha mão Pra vocês verem como é bonito Eu amei, gente É assim que você olha e fala Nossa, que lindo E é bem alegre Mesmo assim como a fragrância Então vamos lá Ó Tcha-tcha-tcha, né? Vou passar tcha-tcha-tcha aqui, né? Que o feminino Depois o masculino Eu passo no outro braço Tcha-tcha-tcha De muita energia Gente Eu vou falar pra vocês Tá? Que fragrância delicinha Eu abri meus produtos Com um amigo Que eu queria testar E chegou Não tava bem pra gravar Eu falei Amigo, vou abrir com você Que chegou, né? Gente Eu falei pra ele Que delícia Tem uma saída cítrica Gostosinha Mas ele tem Uma doçura frutal Sem ser enjoada Não é aquela Aquela doçura É um Ai, gente É uma mistura Tão deliciosa Porque ele não é doce E nem totalmente cítrico Ele é bem misturadinho No finalzinho No finalzinho tem um docinho dele Mas não é aquele docinho Que você sente De docinho de mentira De sintético É um doce muito gostoso Confortável É um frutado Delicioso Eu vou falar pra vocês Eu vou falar pra vocês Eu amei esta fragrância Amei mesmo Acho que da linha Humor Gente É um dos lançamentos Assim que Deixa eu pensar Qual outro que eu gosto muito Mas esse daqui Me impressionou Porque eu achei Muito vibrante Muito alegre Muito Muito E você sente nitidamente Aqui a pitanga E o cassis Tá Ai Olha Eu vou falar pra vocês Se você gosta De um frutado Pode comprar este daqui Porque Eu senti Gente Fica, Carol Pra uma colônia Gente Ele fica super legal Ai Nossa Olha Se você gosta De uma fragrância Que tem uma saídinha cítrica Na hora que sai Você sente mais cítrico Depois fica Uma mistura Do cítrico Com o do sor Das frutas Ali da pitanga E tal O cassis Né gente Eu gosto muito De cassis Parece um doce De comer Mas Não é gourmand É muito louco Gente É Eu não consigo explicar Vocês perceberam Que eu não tô conseguindo Explicar pra vocês Porque a hora Que eu sinto Traz uma sensação Tão boa Então É louco Isso daqui Eu vou falar pra vocês E aí Aqui fala assim Que ele é um frutal Moderado Tá Não é leve não Ele é moderado Uma fragrância inovadora Que combina notas frutais E cítricas Para celebrar E extravasar o humor Traz uma mistura Contagiante do cassis Com o toque vibrante Da pitanga Humor online Desperta empolgação E convida A viver um turbilhão De emoções positivas Eu concordo Completamente Com o que tá escrito aqui Só isso que eu tenho Pra dizer pra vocês Tá Não é doce Enjuado Não tem um cheiro sintético Aquela coisa Sabe Sabe o que eu quero dizer Pra vocês Tipo Frutas vermelhas Tudo que é de frutas vermelhas Eu sinto Um doce Um doce ali De fruta Mas muito De mentira Sabe Esse daqui Eu sinto um cheiro De mentira Eu sinto um cheiro Muito delicioso Do cassis com a pitanga Com o cítrico Um fracozinho ali Pra equilibrar Não ficar enjoado Que delícia E o masculino Gente Ele vem Deixa eu limpar também Que eu também gostei Ele é bem diferente Do feminino Mas Eu acho que ele pode Ser compartilhável Total Ele também Vem nesse frasco Lindo Muito brilhante E ele tem pomelo Pimenta rosa E a pitanga Então Vamos passar aqui Eu achei Tá Em mim Na hora que você Sente Na borrifada Eu já sinto Logo a pimenta rosa O ardidinho Da pimenta Que vem aqui Só que depois Ele já vai ficando Frutadinho Gente Você vai sentindo Pomelo Que foi ver Que que é esse pomelo É tipo da família Da laranja Eu acho É uma laranja Meio avermelhada Sabe Bem intensa a cor E eu acho Que é muito Esse cheiro Que fica Numa laranja Assim mais Doce Mas você sente Já sei Explicar pra vocês Você sente Aquele cheirinho Da casca Da laranja Quando você corta Sabe É isso que eu sinto É isso que eu sinto Aquele cheiro Sem amargo Tá gente Sem tal amargo Porque dependendo Você sente Aquele cheiro amargo Mas não É aquele cheirinho Da casca da laranja Mas sabe Quando tá bem gostoso O cheiro É isso E eu achei Que ele fixou demais Eu passei na minha roupa No dia que eu testei Eu achei que ele ficou Por muito tempo É um cheirinho Que fica E ele fica Intenso E gostoso Eu achei Assim Muito Muito Compartilhável De verdade O feminino Você sente Muito Ele é mais Leve Mais cítrico E Ai É muito equilibrado Gente É uma delícia E o masculino Ele tem Aqui ó É o cheirinho Da casca da laranja Quando você corta É isso Tá E na hora que sai É a pimenta rosa Você sente a pimenta Assim Depois é só Esse cheirinho Gostoso Da casquinha da laranja Ah meu Deus Desculpa gente Eu viajei Neste vídeo Porque Eu gostei muito Desse lançamento De verdade Eu acho que vocês Conseguem perceber A empolgação em mim Traz realmente Energia É uma fragrância Que te traz Boas sensações Eu acho que tem Tudo a ver com Esse momento Que a gente tá Vivendo De estresse E tal De você se sentir bem Começar o dia bem Então Essas duas fragrâncias Eles ajudam muito E aí Também temos Os sólidos Né Eu comprei aqui Os sólidos Desculpa a minha empolgação De falar muito Gente Porque realmente Eu gostei muito O cheirinho Gente Esse é o masculino Que é o amarelo O cheirinho O cheirinho dele É bem O perfume mesmo Só que ele fica Eu não sei se vocês conseguem ver Um brilhozinho Tá vendo Por quê? Ele é tipo Um balme Que você vai passar Aqui ó Sabe? Fica Um balme mesmo Como se fosse um balme labial Mas não pegajoso Tá gente? E aí ele todo aberto É assim ó Pra vocês verem o tanto Tá? Ah Carol Mas é pequenininha Pouco produto Gente Isso é legal Pra você Você vai sair Você vai Passa aqui Quer cheirinho Passa aqui né No punho Aqui Você quer permanecer Com o seu cheirinho Que você já tava Você vai e retoca Não tem perigo de quebrar Nem nada Pode carregar pra qualquer lugar Então eu gostei da proposta É muito diferente No mercado né Um perfume sólido E ele vem em quantos gramas? Vem nessa caixinha aqui 0,8 gramas Tá? E aí o feminino Que também Cheirinho super fiel A colônia Ai ele recende Ele é aquela Não Esse daqui É muito gostoso Esse daqui Eu achei O feminino Eu achei mais fiel Ainda ao cheirinho Do perfume Eu achei ele mais intenso Que ele aparece mais Ai gente Que delicinha E aí Ai ele vai recender Ai ele substitui A colônia Não Eu acho que você Passar a colônia Líquida Vai recender E parecer mais Tá gente Mas é uma proposta Muito legal E diferente Pra você retocar Na rua Em qualquer lugar Onde você estiver E aí nós temos A linha Que eu já até abri aqui Do humor offline Que é a lavanda Com a menta Que traz a sensação De relaxar De você desligar Da correria Do seu dia a dia Tá? Então gente Eu coloquei pra usar Que delícia O cheiro de lavanda Lavanda Porque por exemplo A linha de algodão Da Natura Todo Dia É um algodão Docinho né Uma lavanda Docicada ali Essa lavanda É lavandinha mesmo Uma delícia Com cheirinho da menta Bem suave ali Pra trazer aquela sensação De Estou relaxada Maravilhoso É um iogurte Ele não é um hidratante Denso Tá gente Ó Ele é Ó Nem água Que ele não chega a escorrer Tá vendo? Mas ele não é grosso não É bem pra trazer Uma Eu acho Sabe o que eu gostei? Bom pra massagear Eu acho que pode ser Essa proposta Por isso que é um iogurte É bom pra você Massagear ali Porque ele vai deslizar Só que ele já Ó Eu só misturei aqui Vocês viram que ele já É... Se espalhou Então É... Eu gostei muito Não deixa a pele melada Absorve todinha E aí Eu vou contar pra vocês Uma coisa que eu fiquei chocada Gente Ele traz um viço Pra pele Muito Louco Que eu não sei se vocês vão conseguir Visualizar no vídeo Eu consegui mostrar pro Thiago Que Onde eu não tinha passado Tava opaca a pele E onde eu tinha passado ele Ela tava brilhante Eu não sei se eu consigo mostrar pra vocês Acho que no vídeo não rola Mas gente Eu passei assim E na hora O cheirinho é lavanda com menta Pra você relaxar E subir aquela fragrância no banho É... Eu achei muito A hidratação da pele Que fica Fica bem bonita a pele Com um glow Sabe? É muito louco E não fica melado E O sabonete Que na verdade é uma geleia Ela Desculpa Ela tem umas esferas iluminadoras Deixa eu ver se eu consigo mostrar Consigo Ó Tá vendo? Ó Focou? Olha só Gente Ela tem umas esferas aqui Que são umas bolinhas iluminadoras Pra dar um charme Sabe? Que elas explodem Ó Tá vendo? A hora que você vai se massagear no banho Elas explodem Desculpa gente Tô doente Meu Deus do céu Mas eu queria gravar pra vocês Ó É uma geleia Olha essa textura Que delícia Gente no banho Com água quentinha Assim Sobe um cheiro de lavanda com menta Tão gostosinho Ai É muito forte Não é muito forte Super equilibrado Pra agradar todo mundo É um cheiro Muito relaxante Uma fragrância Deliciosa Eu amei Eu sabia Na hora que eu vi Enlouqueci com essa linha Humor online Offline E eu espero que você também tenha gostado Compra Aproveita a promoção Tá com muito desconto Faz um ritual pro seu dia Pra começar o dia E pra terminar o dia E arrasar com esses lançamentos Gente Gostei demais Falei muito aqui Mas é porque eu gostei muito Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa o seu like Me conta Qual produto Dessas duas linhas Online E offline Você já quer Um grande beijo pra você E até o próximo vídeo Tchau